Bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo, povo abençoado, como você está? Aleluia! Se estiver triste, se alegre. Jesus te ama. Aleluia! Glória a Deus! Se está feliz, louva o Senhor. Aleluia! Glória a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia é para todos sempre. Aleluia! E o seu socorro, o meu socorro vem do Senhor. Aleluia! Eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Passe pelo fogo, passe pela água, seja lapidado pelo escutou. Se for amassado, dê glórias a Deus. Está sendo moldado na mão do teu Senhor. Mas quando esse processo então terminar, com a joia de valor, você irá brilhar. E aqueles que um dia te virão sofrer, terão que ver de novo, Deus exalta você. Com a ouro ou diamante, terá o teu valor. Tesouro bem guardado, na mão do teu Senhor. Com a pedra preciosa, você vai reluzir. Assim é o trabalhar de Deus, deixa ele agir. Assim é o trabalhar de Deus, deixa ele agir. Porque é ele que manda e desmanda e por ninguém é mandado. Nós temos que passar pela prova dando glória a Deus. Porque ele é bom, ele é maravilhoso e ele é perfeito. Ele é perfeito, ele é fiel. Ele é justo, mesmo que eu e você não merecem, mas ele continua fiel. Ei, não temas, não temas, glória a Deus. Você tem um Deus poderoso e fiel, amém? Vamos ler a palavra do Senhor Jesus que se encontra em Isaías 41 e alguns versículos, amém? Medite nesta palavra, glória a Deus. Não temas, aleluia, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Aleluia, eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhado e confundido serão todos que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada e os que contendam contigo perecerão. Aleluia, glória a Deus. Não temas, olha o que o Senhor diz. Não temas, eu estou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei. Aleluia, glória a Deus, o gigante da tua vida. Eu não sei, mas o Senhor manda te dizer, não temas. É eu que te ajudo, é eu que te fortaleço. Eu te sustento com a minha mão direita, irmão. Olha o que o Senhor está dizendo para você, igreja. Eu te sustento com a minha mão direita. Glória a Deus. Se passarem pelo fogo, as chamas não vão te queimar. Se passarem pela água, as águas não vão te afogar. Aleluia, aleluia. Então, por que você está temendo? Se você tem um Deus, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, Ele tem o poder nas mãos. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, quando um pai diz, não temas, filho, eu estou contigo. A gente fica feliz, a gente se sente seguro. Olha o que Deus está dizendo para você, meu filho. Não temas, eu estou contigo. Sou eu que te ajudo. É eu que te fortaleço. Então, não temas. Não temas, não temas a nada. Porque Ele é contigo. Ele é contigo, mulher guerreira. Ele é contigo, homem guerreiro. Aleluia. Prossiga. Seu alvo é Jesus. É Ele quem tem para te dar. É Ele quem sustenta com a mão poderosa, vitoriosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Que Deus o proteja. Uma manhã mais que abençoada na presença. E uma tarde mais abençoada ainda. Em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele cuida dos céus. Ele zela. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Um beijo no coração de cada um. Fica na paz do Senhor Jesus. Aleluia. Ora por mim, que eu oro por cada um. Glória a Deus. Glória a Deus. E gratidão a Deus. E a vocês. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Que Deus o proteja. Cada um de vocês, meus irmãos. Amém?